vou falar um pouco dessa lanterna ela é uma T6 é uma lanterna de alto poder de alcance ela tem aqui para vocês verem aqui 9880 watts de potência o que acompanha essa lanterna aqui acompanha duas pilhas um carregador para carro um carregador para casa e uma caixa vamos ver como é que funciona essa lanterna aqui ela tem o que? ela tem zoom o zoom dela olha a abertura olha a claridade dessa lanterna ela é uma T6 esse é um dos leds mais fortes do momento você pode focar aqui ela não perde o foco lanterna de alto poder de alcance olha o led dessa lanterna ela também tem esse led aqui de lado bastante potente também vamos verificar aqui é só você apertar no botão olha a sinalização dele como você queira fazer algum tipo de trabalho queira deixar ela em pé então está aí só você fazer assim ela tem mais outro alerta isso aqui é um alerta para quem vai utilizar em carro ou mesmo em qualquer canto você queira dar um alerta para alguém se identificar então ela tem esse led aí vermelho bastante forte também então fica a dica aí bacana lanterna aproximadamente de 20 centímetros essa lanterna não é tão grande dá para levar em qualquer canto colocar em qualquer lugar então vou dar uma demonstração aí como é que ela funciona vamos tirar aqui é prático vem duas pilhas essa pilha é só colocar aqui pegar encaixou o led branco e o pisca-alerta ou lanterna da frente tem o zoom então muito legal olha o alcance dessa lanterna como o espaço aqui é pequeno então não dá para mim jogar bastante longe só que o foco dela é bem concentrado então fica a dica aí para quem quer uma adquirir essa lanterna vai ficar o link abaixo aí e aí e aí e aí e aí